E vem a alteração no trânsito de Nova Friburgo. Bernardo Fonseca traz as informações. Luciana, a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana anunciou que a Ponte Branca, aqui na Avenida Galdino do Vale Filho, vai passar a ser fechada em dois horários de pico no sentido Avenida Conte Bittencourt, às 11h30 até 1h da tarde e das 4h30 até às 6h da tarde. A medida tem o objetivo de melhorar a fluidez no trânsito e passa a valer a partir do próximo dia 6 de abril.